Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a alegria de continuar a divulgar para vocês fragmentos do meu novo livro, o romance de formação em diálogos metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Livro que sai pela editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundada pela minha irmã Larissa Vassoler Wozniak e por mim. E a Larissa fez essa belíssima capa do livro e é a autora da foto que ilustra a capa e, como vocês podem ver aqui, a quarta capa dessa criança catalã, foto tirada em Barcelona lá pelos idos de 2012, 2013. Então, quero dizer a vocês que o lançamento oficial desse meu livro, Metamorfoses, vai acontecer no dia 1º de agosto aqui no meu canal do YouTube e o livro já está em pré-venda. Se você quiser adquiri-lo, você pode ir até a descrição desse vídeo ou até o comentário fixado ao vídeo, que está aqui embaixo do vídeo, e vai obter todas as informações para poder adquirir o livro. Agora, eu quero trazer a vocês um fragmento de Metamorfoses a respeito da intimidade. Seria a intimidade a ante-sala do cinismo? Conversa de pai e filho. Vamos lá. Pai, pai, fala, Ricardo. O que é a intimidade? Para os amantes, a intimidade é a comunhão e a impossibilidade de revogar juras. Eu te amo. Que passam a pesar como chumbo. E para os amigos? Para os amigos, a intimidade é o consolo, o conselho e, com o olhar de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu, a musa de Machado de Assis, a reiteração da velha sabedoria árabe. Não diga ao amigo aquilo que o inimigo não puder saber. E para o patrão, pai? O que é a intimidade? A exploração com carisma. E para o empregado? A falta abonada como prêmio de consolação. E para o credor, pai? O empréstimo consignado. E para o devedor? O fiado. O que é a intimidade para o mentiroso, pai? A meia verdade. E para o sincero? A verdade e meia. E para o carrasco? O pedido de perdão ao condenado antes da pena capital. Nossa, pai! Mas que carrasco cínico! Ora, e o que é a intimidade? Se não a antessala do cinismo. Pessoal, esse foi um fragmento com, digamos, recheado de ironia, mas de dureza. E também de um caráter ambíguo, conformando ali as dimensões várias e polifônicas da intimidade, a partir do meu livro Metamorfoses. Os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai, meu quinto filho literário, que sai pela editora Nômade, terá lançamento oficial aqui no meu canal do YouTube no dia 1º de agosto deste ano de 2021. E já está em pré-venda. Repito, que para você adquirir o livro, vá até a descrição desse vídeo ou até aos comentários, vai haver um comentário fixado, com todas as informações. Tudo bem, gente? Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, eu peço que você considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar este meu projeto de universidade aberta do YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!